Que nem eu, tô atrás do meu Dic 3, tá difícil. Eu tô atrás de várias coisas, tá difícil, mano. Controlezinho Pro do Super Nintendo. O Pro Pad. Agora, meu parceiro. Ah, você não deve usar, você deve guardar. Eu vou usar essa porra, eu quero que se foda. Ah, vale R$1.500, R$2.000, foda. Foda-se, grandão. Ah, mano, eu comprei e não vou usar. Ah, vai te foder. Tá nem foder, mano. Paguei cara pra caralho nessa fita. Tem gente falando pra não usar as paradas. Ah, não usa o Zelda não, compra um Zelda pra usar. Eu quero é gravar o meu save naqueles dois Zelda ali. Vamos ver aqui, vai. Ah, moleque. Street Fight Alpha 2 pra Super Nintendo, mané. Não dá nem pra acreditar, mané. Tá muito curioso, mané. Eu só vi lá um Tio Zon naquele dia lá. Ai, funcionando redondinho, mané. Clim, clim. All done. Mano, como assim essa fita é pra Super Nintendo, filho? Trinde em Que Ethereum réaliza, adiós. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.